Salve salve, essa é a demo do jogo de luta daquele anime que tem o kakashi da Shopee Temos o modo história e modo batalha livre, modo história óbvio Agora eu vou contar uma história para vocês Baseado em Jujutsu Kaisen, de GG Coitado, já começa tomando um pau Eu não estou suportando mais O bicho tem um zoio no dread dele aqui Se eu não tivesse pegado aquele dedo, se eu não tivesse o engolido Meu querido, o que o senhor está fazendo no seu tempo livre? Olha aí o kakashi da Shopee Desculpe fazer você esperar a Yuji Você tem um Playstation aí? É o funk do Yuji que vai dar Playstation do... Eu sou fraco e não consegui salvar ninguém Pior que isso, quase matei o Fuxiogurus Quase que ele matou o Toguro Eu quero ficar forte Me ensine a ser o mais forte Me dá trembolona Ah, eu já me enchi de trembolona Por isso que eu sou muito forte Eu sou o feiticeiro mais forte de toda a academia Pra quem nunca viu esse desenho Esse kakashi da Shopee aí Ele é o feiticeiro mais forte de toda Hogwarts, cara Eleve seu nível de energia em Motswana Ei, caramba Pera aí, o que eu tenho que fazer? Eu devia ter lido LT pra defender Seja amar, vai me acertar, meu querido Ai, ai, calma, calma Nossa, que dureza Que isso, Gojo Satoru Pode vir, então Não se segura Você vai ver a dureza agora Só descer a... Ai, meu Deus Calma lá, Gojo Satoru Desça, olha a porrada Ai, 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 ai Que isso, calma Vamos lá Que belo dia pra você apanhar, hein Gojo Satoru Que me puxou pro infinito Toma, então Ah, socão A árvore virou A árvore virou só lenha, filho Ai, tomei, tomei, tomei Ai Toma Muito fraco Mentira Você pode acompanhar a história do anime Jujuts Kaiser no modo história Registra as partidas e viva o desafio de feiticeiro Jujuts no anime Vou trazer tudo pra fora Dona Florinda vai me dar mil cruzeiros E com dinheiro da corjeta evogada Dona Florinda Vou comprar um pirulito na navena Fim do feto amaldiçoado Esse jogo daí é jogo de feminista Faz vale Eu vou só descer a porrada em todo mundo que aparecer na minha frente Yuji é brabo, ele joga Postos nos outros Junho de 2018 Colégio Daizansag Sossoka Colégio Daizansugiwa Hum Colégio Daizansugiwa Hum Colégio Daizansugiwa Prefeitura de Miyagi E o ditador engoli TADUR TADUR Já saiu Engoliu um objeto amaldiçoado Dedo de Homeskuna Encarnando Pelos regulamentos de Jujutsu Ele deve morrer Você vai morrer Fushiguro descobriu Que os estudantes do colégio Daizans FUSAS Ah cara Porra Isso é muito difícil de falar E o ditador Chegou jogando Playstation Na maldição Dane-se Eu não quero mais saber Ah tá A maldição atacou O menino engoliu Eita Vou lutar com a maldição Errou Nossa Que isso Ai Fui jogado pra PQP Cachorro mal É só bater Mas que cachorrão perigoso Isso é um Pichimbum Isso é um Pichimbum Nossa Tomou um Black Flash na cara Espírito amaldiçoado Verme Tá aqui na minha mão Ai Desviei Você errou feio hein fi Ela só fica dando barrigada no chão Não tem como ganhar não Missão concluída Eu só preciso da energia Mas olha né Fushigurus Engoli o dedinho Ficou nervoso agora Ha 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 Que era maravilhosa É essa que estamos Mulheres e crianças Rastejando por aí Como verme Que isso meu querido Você é um cara estranho Bem estranho O que você acha que tá fazendo Com o meu corpo devolve Ah é verdade Caso você não tenha visto o anime Ele engole o dedo E daí ele é possuído Mas ele consegue controlar o corpo dele Vou jogar com o Com o Kakashi da Shopee Ao saber que o Tadori comeu O dedo de Sukuna Safado Goji tentou descobrir Se a alma de Yohman Sukuna Está vivendo com a alma de Tadori Dentro do corpo Você consegue trocar com Sukuna A maldição que você comeu Ah Yudi Você é um viado Me dá 10 segundos Em seguida você volta Mas Não esquenta Eu sou o mais forte É verdade Esse bicho é OP Gente Eu não sei servir esse desenho Que isso Calma aí Rapaz Ele é forte Mas eu não sei jogar Toma então Ai 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 Nossa senhora Ai para Que isso Ele é muito forte Eu não sei jogar Toma então E agora Tá doendo né Que que eu fiz Feitiço de extração Então toma então Meu bolão azul rapaz Tá aqui o negócio nele Não pode Dá pra prender ele no bolão Gente Como é que desvia dessas coisas Ai Para de me bater Sukuna Para Tá bem diferente Do que aconteceu no desenho Vou só bater nele Toma Toma Achei fácil Ai Voando Olha que da hora Não adianta você falar Que você é forte pra caralho Comigo jogando né Você apanhou igual um cachorro Tem que lutar com a maldição Que tem aqui dentro É uma maldição muito forte Mas eu tenho uma faca Cadê minha faca Sumiu Vamos lá então Soco Soco Bate Bate Soco Soco Vira Vira Eu só vou correr na direção do bicho Bate nele Que isso É um cavalinho Ai Bate Cavalo japonês é assim Morreu Tá bom Deu cinco golpes nele Para de relinchar Easy game Agora vamos lutar com a maldição do porquinho da Índia de Osasco Ei você maldição Mariquinho do centro Você acha que tá escondido Se você não sair Eu vou exorcizar você aí mesmo Calma lá Mãe de Ná Eu não sei Não posso te explicar Ah meu Deus Você pode comandar um personagem aliado durante a batalha usando Ah tá Taca-lhe pau Nem entendi o que eu fiz Vai Dane-se Capeteiro do diabo Prega esse filho da Aí acertei Agora pegou Eita Tá fudido na minha mão Tá ferrado Prego É um pouco anticlimático o seu poder Moço Desculpa Gente cadê a legenda gente Eu não falo chinês Oeste de Tóquio Relatório de Eixo Eixo Seu feto amaldiçoado Foi visto por vários Não feitos seres Jujutsu Dada a natureza emergencial Três caloros da escola Jujutsu Foram enviados Feto amaldiçoado confirmado O local foi evacuado E a área fechada Cinco reclusos continuaram no Os calouros foram mandados Porque dane-se A gente não liga A verdade é que eles mandaram Esses três aí Porque eles queriam que o Yuz Morresse Viu Caso você não tenha visto o desenho É isso aí Tem uma galera lá Que não tá muito feliz Que ele tá vivo Com o dedo do Sukuna Dentro dele Por favor não Tire de contexto Tá Calepau Vambora Aí tá vindo Aí tá vindo Socorro Socorro Sai de pé de meio Ui Ui Socorro Socorro Vou correr atrás dele Vou descer ele a porrada Vambora Que isso Dane-se É jogo de apertar o botão Ah Tá acabou O rei das maldições Eu era tão arrogante Eu achei que era forte Mas eu estava enganado Eu sou fraco Ai que ruim Eu sou fraco Dane-se Bora esquisito Nossa senhora Nossa Que isso Não consegue né querido Seu puno é muito forte Opa Desviei Errei Caramba Tá O cenário é um pouco estranho De se mexer nesse jogo Toma Toma Abati o cara Morreu O que que eu faço Bate você Que caramba O que que eu faço Ah Você acha que você pode lutar Com o rei das maldições Fio Eu sou o pai nenê Dessa porra Você tá fodido Errei em golpe Ainda não peguei o time Dessa droga de jogo Toma Eu nem sei o que que eu fiz Toma Picotado Hashtag Elize Matsunaga O que será que ele quis dizer Vamos lutar com o porquinho Da Índia de Osasco De novo A presença da maldição É o Zé Boquinha Oh Ali ó Porquinho da Índia de Osasco Ali ó Não vou lutar com o cavalinho Cavalinho da Cracolândia Desce ele a porrada Toma Nem sei o que eu tô fazendo Opa Chamei um gavião Uma galinha Chamei a galinha ali Mas eu não fiz nada O que aconteceu Ai droga Meu Deus Para de desviar de graça Nossa senhora Nossa senhora Acabei com o porquinho Da Índia de Osasco Agora fudeu Fushiguro Agora ferrou tudo Toguro agora vai ter que lutar Com o Sukuna Isso não era pra ser Uma luta lá fora Eu vou acabar com você Toma Dane-se Aperta o botão Que funciona Ai me deu um chutão Olha o sapão Ai não Eu ia defender Vai lobo Ai É o lobão Como é que eu chamei o lobão Que eu não sei Sapão Defende Toma então Vai lobão Eu não consigo Bom feitiço O cara fica falando Ele vai tomar um pau Vem cá então Vem cá então Defendido Defende Ai não dá pra defender Toma 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 Chutão na cara Caralho tá todo arrebentado Pra acabar agora Vrau O lobão é muito brabo Porra pelo amor Olha só Ai meu Deus Ai que bom viva Conversão Toco no jutsu galera Talk no jutsu Bom eu acho que esse é o fim da demo O que que eu achei desse jogo Eu nem entendi o que que eu fiz Mas se você gosta de jutsu Aí tem esse jogo aí Do cacaste da shopee Se você curtiu o vídeo Deixa um like aí Valeu Falou E aí forehead E aí Legenda Adriana Zanotto